Olá meus amigos sejam bem-vindos para mais esse vídeo e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aqui que após aplicar a textura grafiado percebi que a coloração estava diferente uma lata de diferente e aí deu ruim aqui ó olha a tonalidade que essa textura tem original e a tonalidade dessa tinta aqui essa parte de baixo aqui a parte aqui de cima foi aonde teve uma coloração diferente eu tive que mudar não teve jeito aparecendo até que essa tinta ficou desbotada né da textura e quando jogou a tinta normal em cima olha a diferença ficou mais chamativo mais bonito mais vivo deu mais presença para essa residência aqui tá ficou bacana o grafiado aparece mais ficou um luxo não esqueça de deixar aquele like tá pessoal tá ajudando o canal aí compartilhar no Facebook nas redes sociais aí comer está no muro e agora nova fachada tá pintado na coloração ficou mais chamativa do que somente com a textura aí é legal né E essa coloração o nome é terra cota valeu E aí mais uma obra concluída pessoal essa família seja bem feliz aqui papai do céu vem abençoar ela valeu e gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa reforma tá a ponto de estar deixando assim é uma satisfação muito grande conseguir transformar essa residência aí e deixar ficar com aparência bem agradável moderna e ao mesmo tempo rústica agradecer meu pai Rodrigo Ederson trabalhou com a gente aí nessa empreitada aí valeu pessoal muito obrigado aí a equipe toda está de parabéns e que Deus venha a nos abençoar também e a vocês que estão assistindo esse vídeo aí tá bom e se deixa eu deixar aquele like aí tá muito obrigado mas não se sinta na obrigação somente se puder pessoal a sala tá top só falta vir os móveis decoração aí já não é comigo tá mas é isso aí parabéns a chuva caiu tá batizando aí ó que beleza fechou muito obrigado pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá se gostou compartilha aí deixa aquele like valeu tchau tchau fiquem com Deus